Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então no vídeo de hoje eu vim trazer os meus top 5 de batom líquido mate Quem me deu essa sugestão foi a Gabi, de novo, super fofa Vou deixar o comentário dela aqui embaixo, eu achei bem legal Pra ser bem sincera, eu não tenho muitos batons líquido mate Porém, eu trouxe aqui os que eu mais gosto, selecionei os que eu tenho E os que eu mais gosto pra mostrar pra vocês, tá bom? E são todos assim, de marcas mais acessíveis, o que também é incrível, certo? Então, se você quer ver os meus top 5 de batons líquido mate, continue assistindo Bom, meus amores, então o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é da Vult E esse aqui, até saiu a cor, eu não sei se é 05, 03, 09, aquelas 15 Tô brincando, eu não sei, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês E eu amo batom rosa Eu comprei esse aqui, eu achei ele bem bonito Ele é bem tipo um rosa power, assim, sabe? Não é um rosa muito discreto Principalmente, assim, aqui não parece muito, né? Mas nos lábios ele fica bem pá, assim, sabe? E eu achei muito lindo Os batons da Vult, eles não são, assim, seco esturricado Pelo menos esse aqui não é Então não é desconfortável nos lábios Ele é um batom mate, assim, na medida Tá? O que eu prefiro Do que os batons mais esturricados, né? Esse aqui é o próximo Que eu já mostrei pra vocês várias vezes Que é da Dazzle Esse aqui é na cor rosa intenso Eu falei pra vocês que eu adoro batom rosa E eu vou passar aqui pra vocês Também nessa mesma pegada de... Não é seco esturricado É um mate confortável O que eu prefiro Então, ó Essa aqui é a diferença O primeiro aqui é o da Vult E esse aqui é da Dazzle, tá? O da Vult ele é um pouco mais puxado pro pink E o da Dazzle Ele é um rosa bem aberto, sabe? São dois tons de rosa que eu acho lindo E gosto bastante da duração Por ele não ser seco esturricado Ele e o da Vult Então ele sai com um pouco mais de facilidade, tá? Mas eles ficam muito mais confortáveis na boca Isso conta bastante Bom, o próximo que eu tenho pra mostrar É esse aqui da Max Love Eu ganhei da minha professora Que a gente fez um amigo secreto No último dia do meu curso de maquiadora E ela me deu esse aqui Que ela falou que ela gosta bastante Ela tem a pele negra E eu achei demais Né? Tipo assim, é sempre bom, né? Ter uma sugestão dessa Que batom que fica legal e tal E eu lembro que ela me deu Então, tipo assim Fiquei super feliz Que é o Cyber 41 Ele já é um pouco mais sequinho Do que esses dois que eu mostrei pra vocês E ele é tipo um marrom Muito bonito Assim, ele não é nude Ele é tipo marrom mesmo Mas ele fica muito bonito E ele é meio perfumadinho É engraçado Olha, ele é bem marrom E é esse tom aqui, ó Peraí Próximo também Nessa pegada mais nude Tem que mostrar esse aqui Que é o batom líquido da Dylos Pro Ele é na cor Colan Marsala Que foi o batom que ficou super famoso da marca E esse aqui também é especial pra mim Porque quem me deu foi uma prima minha Esse aqui foi o meu primeiro batom líquido mate Tipo assim, eu nem tinha comprado ainda E era da minha prima E ela falou Ai, pega pra você Você gostou tanto e tal Então assim, eu tenho um carinho enorme Então obrigada Andresa Eu amei E ó, é esse batom aqui Então ele é tipo uma cor mais Marsala E ele fica lindo nos lábios Eu lembro que quando eu passei a primeira vez Eu fiquei tipo muito apaixonada Eu falei Gente, como é lindo Assim, eu usei tanto Tipo, eu usava todos os dias, sabe? Era o meu batom favorito E aí eu peguei esses dias pra usar Lembrei dela Lembrei, tipo assim, da situação E lembrei também Que a Gabi pediu, né? O vídeo pra mim faz pouco tempo Eu falei Poxa, legal, né? Vou mostrar no vídeo E eu tenho, tipo assim Um xodózinho, assim Que eu tenho E aí, como minha prima Na época que me indicou Os batons líquido mate da Dylos O que que eu fiz? Fui correndo comprar outro Porque eu gostei Só que assim Ele também é mais desse seco esturricado Sabe? Desse que fica bem secão na boca E aí, na época, eu gostava Porque, tipo assim Não saía por nada Você pode beber água Pode comer e tal Porque ele dura super nos lábios Porém, é ruim de retocar Como eu disse Parece que o lábio fica craquelando Dá muita agonia, sabe? Então, essa é a única questão Assim, que eu tenho pra falar E aí, como eu falei Eu gostei muito do Batom da Dylos Que eu ganhei E aí, eu comprei esse aqui Bem pá Que, tipo assim Adoro usar no inverno Que é o Sapatilha Também da Dylos Eu vou passar aqui em cima Porque eu faço uns swatches Meio grande E aí, né Gente, ele é um roxo Ele é demais A única coisa Que ele é daquele tipo Que você vai aplicando E ele meio que vai saindo do lugar A pigmentação dele Mas aí, depois que você pega um jeito Aplica e tal Ele fica bem bonito Ó É esse aqui, ó É roxo mesmo É tipo um roxo uva É tipo cor de suco de uva Fica lindo demais É muito a cara do inverno Esse batom aqui E é show de bola Então, o mesmo esquema Também bem secão Mas difícil pra retocar Eu recomendo tirar o batom E passar de novo Do que passar por cima Daquele que já tá saindo, tá? Mas é muito bom E também acessível Tipo uma cor bem bonita E eu sei que eles têm Umas cores bem bonitas assim Vamos, meus amores Então, esses foram meus Top 5 de batons líquido mate Eu espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei Que isso é muito importante pra mim E de se inscrever aqui no canal De me seguir nas redes sociais O meu Instagram Arroba Bárbara Bove Facebook Blog Bárbara Bove Um beijo E até amanhã Tchau Tchau